Olha, quem tem carro já percebeu que o preço do combustível tem baixado. Isso tem alegrado os consumidores, os proprietários. Mas os donos dos postos dizem que poderia estar ainda mais baixo se o valor pago pelos impostos não fosse tão alto. Vamos ver a reportagem? O preço dos combustíveis em Maringá está caindo. Para a alegria dos motoristas. É sempre um conforto um pouquinho mais barato, né? Aí as coisas vão prosperando aí conforme a economia. Dá para até colocar um pouquinho mais no tanque? A gente acaba completando, aproveitando a diferença de valores. O etanol é encontrado por R$ 2,59. Já o litro da gasolina é vendido por R$ 3,83, ficando abaixo dos R$ 4,00 que vinha sendo cobrado nos últimos meses. Mas fazia tempo que não via o preço da gasolina abaixo de R$ 4,00? Fazia muito tempo, né? Acho que vários anos já, né? Vamos esperar que dê uma queda maior ainda, né? Para ficar melhor ainda para nós. Mas, segundo os donos de postos, o valor poderia cair ainda mais se a parcela do ICMS cobrada pelo governo do estado em cima dos combustíveis fosse reduzida. Eles dizem que no Paraná, de cada litro de gasolina e etanol, 29% corresponde ao ICMS. O imposto na gasolina, tanto na gasolina como no álcool, gira por volta de 50% do valor do produto. O que é 50% do valor? Você compra dois litros de gasolina, um você dá para o governo e o outro você usa. É isso que é 50%. Os donos de alguns postos de combustíveis também reclamam que a sonegação de impostos em Maringá é grande e que isso estaria gerando uma concorrência desleal. Eles dizem que a fiscalização na cidade é precária. Segundo esse dono de posto, uma lei municipal de 2017, sancionada pelo prefeito de Maringá, poderia ajudar no combate à sonegação. A lei prevê a cassação do alvará e da licença de funcionamento de estabelecimentos envolvidos em irregularidades. Infelizmente, essa lei não está em vigor em função que falta, junto com a prefeitura, um convênio junto à Receita Estadual do Paraná. Que é esse convênio que vai poder informar à prefeitura de Maringá quais são os postos que já foram multados a partir daí, com essa informação da Receita, que a prefeitura vai poder agir com a lei. Ele reclama que já teve que demitir funcionários para economizar custos e assim conseguir competir no mercado. A concorrência sempre foi boa e sempre será, desde que seja de uma forma honesta. Infelizmente, o que vem acontecendo no nosso setor, eu, por exemplo, eu, há um ano atrás, eu tinha 97 funcionários. Hoje eu tenho menos de 60. Então, isso é uma cadeia. Eu deixo de faturar, o meu custo operacional cada dia é mais alto e, infelizmente, acaba acontecendo as demissões. A sonegação é o grande problema. A Receita, ela tem feito o seu trabalho, mas por falta de mais fiscais, infelizmente, não chega ao ponto que a gente precisa. O consumidor espera que os preços caiam ainda mais. E já tem gente até adiando os planos de deixar o carro na garagem. Eu falei, vou comprar uma bicicleta elétrica. Eu vou largar o carro em casa. Mas com o preço baixando, dá para adiar um pouco esse projeto aí da bicicleta elétrica? É, dá. Dá sim. É boa. É verdade essa aí. E está todo mundo feliz porque quem já pagou quase R$ 5,00 no litro de gasolina, veio aí a R$ 3,00 e pouco, está super bom. Mas é legal a gente dizer e mostrar nessa reportagem do Sandro que o preço poderia ser ainda menor. Não fossem os tributos, essa carga tributária infernal que encarece tudo. Você paga um e dá o outro para o governo. É mais ou menos assim. E não é só com combustível. Mas especialmente ele, que faz parte do nosso dia a dia, dependendo dele para tudo, podia ser bem mais em conta. Agora, tem a questão aí também da denúncia da sonegação, que deve ser apurada. A fiscalização, então, do PROCON tem que ser firme aí. Porque se está havendo isso realmente, tem que ser uma concorrência, mas tem que ser uma concorrência boa para todo mundo. Não dá para ficar sonegando. E essa questão do ICMS. Diz que lá em São Paulo, eles baixaram o ICMS e lá deu certo. Por quê? Quem estava sonegando por conta do ICMS, por exemplo, como baixou, reduziu bastante, aí o comerciante falou, não, vamos pagar. Então, todo mundo começou a pagar, o governo começou a arrecadar mais, inclusive, e aí os caras conseguiram baixar o preço do litro. Você vê como é um círculo virtuoso nesse caso? Reduz o imposto, o camarada deixa de sonegar e nós aqui na ponta da pirâmide acabamos tendo benefício também. Fica bom para todo mundo, né? Teria que fazer isso também, né? O governo devia baixar aqui no Estado, porque diz que o Paraná é alto, né, o ICMS. Devia baixar aqui no Paraná também e aí ficava bom para todo mundo. A gente conseguia andar mais de carro, mais tranquilo, é ou não é? E os comerciantes iam ganhar o seu dinheiro também, ia ficar tudo bem. Mas não é assim que está acontecendo, pelo menos aqui no Paraná. Mas já está bom, os comerciantes estão alegres já com esse preço melhor aí do combustível, né?